Oi pessoal, a paz de Deus, eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria, olha que belezura! Gente, como vocês sabem, eu tô nessa luta, nessa batalha aí, arrecadando dinheiro, né? Vendendo a pochila, vendendo a minha arte, pra arrecadar dinheiro pra voltar novamente, sair de Alagoas pra Brasília, operar mais uma vez, colocar gesso, aquela mesma luta, né? Pra finalizar o tratamento, né? Como vocês acompanham aí a minha luta, né? Que já vem há dois anos, essa luta de cirurgia, de gesso. Então eu lancei mais uma pochila, gente, que custa apenas R$10,00, R$9,99, gente, olha essa belezura, gente! Tá? E a gente vai pintando, gente, tá? A gente vai pintando esses gráficos, tem aquela outra aqui, é... Gente, olha que lindo! E aqui, pessoal, é a folha A3, tá? Aquela folha grande, só que aí você pode imprimir, ou na A4, ou quem gosta desses riscos maravilhosos, grandão assim, ó, né? Um risco grande, pode imprimir aí na folha A3, que fica mais bonito, né? Ó, guardanapo, dá pra tudo! Esse gráfico dá pra tudo, gente! Ó, são nove, não é cada um não, tá, gente? É completo aqui, a pochila toda, com todas essas belezuras, tá bom? Por esse valor, ó, gente, o pessoal ama fruta, então eu caprichei! Gente, olha esse de morango, que lindo! Olha essa abóbora com essas florzinhas, ó que lindo e grande, né? Dá pro pano de prato? Dá! Dá pra uma toalha de mesa? Dá! Dá pra um jogo de tapete de cozinha? Dá também! Olha esse de peras, né? Umas peras mais virada, deitada, tá bom, gente? E aí você também vai tá me ajudando, tá, gente? Ajudando muito mesmo de coração! Vocês sabem como é difícil, né, hoje em dia, pra gente sair do estado e ir pra outro estado, estadia, né? Tenho de levar uma pessoa, vocês sabem que eu fico muito tempo engessado, com os dois pés engessados, até acima do joelho, né, gente? Então não é fácil, tá? Só eu e Deus sabe, né, as provas que eu tô passando, mas eu vou vencer, em nome de Jesus, tá? Não é pra comover ninguém, até porque vocês acompanham aí o meu dia a dia, né, acompanham a minha luta, e eu tô aqui vendendo o meu trabalho, tá? Quem se sentir, gente, de comprar, tá bom? Essas belezuras, é todos eles aqui, por apenas, né, o valor de R$ 9,99, tá bom? Vou deixar o zap aqui na tela, é só chamar aí, certo? Deus abençoe aí a todos!